Vamos continuando com a letra S, esse aqui é o quarto e penúltimo vídeo sobre verbos irregulares com a letra S Bom, reprisando, ouça, repita, preste atenção na explicação, nas frases a mesma coisa, ouça e repita duas vezes cada uma das frases Se você não conseguir pronunciar alguma palavra, não tem problema nenhum, aperta o pausa, volta, ouve de novo É o teu inglês e isso é o que eu posso fazer por você, deixa todo o conteúdo aqui para que você comece a trabalhar ele Maravilha? Bora lá, começar mais um vídeo Primeiro verbo que nós temos aqui dos irregular verbs, a letra S é split E é split, split, split Ruby, split Split Não é dividir, tá? É dividir Yes, very well, very well É dividir ou separar, então, por exemplo, quando você fala de uma banana split Dificilmente você encontra uma sorveteria que vê numa verdadeira banana split Né, você fala split, não é split É split, esse I vai ter o som puxado para o E Nunca som de I, ou é I ou é I Split Good? Ah, então o que eu estava dizendo, banana split você não vai achar, dificilmente vai achar Porque o original dela é assim, você pega a banana, corta no meio Bota as três bolas de sorvete aqui E o troço por cima A banana é split E normalmente ele serve com banana chopped, picada O split é isso aí, ela aberta e o sorvete no meio Ok? So, let's go to the sentences I say we split the bill and we all pay a part of it Segunda frase diz They split up during their trip to Mexico E a última frase diz The three... what? Ali aquele H sobrou, gente, não era de três, eu me enganei aqui Não tem esse H, aqui é só three The tree was split by the thunder Oh, by the lightning Então vamos lá, a primeira frase diz I say we split the bill Então o verbo to say é dizer, certo? De dizer Porém ele também é importante a ideia de sugerir Então eu sugiro que nós Achemos, dividamos a conta E nós todos pagamos uma parte disso Aqui a conta de novo And we all pay a part of it A segunda frase diz They split up during their trip to Mexico O verbo to split é dividir E a expressão split up é separar Ou seja, eles se separaram durante a sua viagem ao México E a terceira frase The tree was split by the lightning O lightning é raio Lightning bolt Agora vamos lá Agora eu vou complicar a cabeça de vocês um pouquinho Quando a gente fala thunder Thunder é o trovão Thunder é o som Lightning é o que a gente vê E o que atinge a terra é o bolt É o raio em si Ok? Então A árvore foi dividida pelo raio Yes? I want you to repeat with me Ok? Let's go I say we split the bill And we all pay a part of it Again I say we split the bill And we all pay a part of it Great They split up during their trip to Mexico Again They split up during their trip to Mexico The tree was split by the lightning bolt Again The tree was split by the lightning bolt Right No problems? Let's go to the next verb with S And the next verb is To spoil 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 a gente já viu lá atrás Quando eu falei sobre a criança mimada O spoil é estragar E a gente tem a expressão Spoiled kid Que é Criança Mimada Né Aquela criança mimadinha Nojentinha Tudo que faz ela reclama Tudo ela chora E todo mundo faz o que ela quer Então veja Em inglês a tradução seria Criança estragada Que não deixa de ser Gente É muito comum você ver a expressão Spoiled food Bom A gente tem spoiled Para estragado E a gente tem rotten Que é podre Então não confundir Spoiled food Com rotten food O rotten food É comida podre Que não dá para comer Que está estragada Estragada O spoiled food Você até pode dizer Que ela está estragada De não comer Mas ele pode ter a conotação De você estragar No seguinte sentido Acho que eu até coloquei Essa frase Fala sobre Exatamente esse exemplo Você está fazendo Sei lá Um mousse de maracujá E você vai colocar açúcar CR e bota sal Que eu falei do sal Mas foi outra coisa Você bota sal no mousse Você estragou a comida Não que ela não possa ser comida Mas ela está ruim Está estragada Então ela está spoiled Ela não está podre Está só estragada Ok Segunda frase diz Their parents spoiled Aquele S Na verdade é um R Aqui um rinho Their parents spoiled Their kid Doing all his wills Segunda frase diz She spoiled the pudding Adding salt To the recipe By mistake E a última She has never been spoiled Ever since She was a little kid O never eu coloquei Por acidente Eu estava achando de trem Não tem never ali Primeira frase diz Os pais deles Mimam o filho deles Fazendo Fazendo Todas as suas Vontades Bom a palavra will É vontade Will sim Também é auxiliar de futuro Quando a gente fala de vontade A palavra will Também pode ser Testamento Nada mais é Do que um pedido Uma vontade da pessoa Que está partindo Joia Segunda frase She spoiled the pudding Erem Adicionando Sal A receita Por engano Por Engano Yes E na última frase Nós temos She has been spoiled Ever since She was a little kid Ela foi Estragada No sentido de Mimada Desde Ever since Esse since Já é Desde Ever since Ele só vai enfatizar Desde que Ela era Uma criança Pequena Now I want you to repeat The sentences With me Let's go Their parents Spoiled their kid Doing all his wills Again Their parents Spoiled their kid Doing all his wills Você entendeu Essa frase Essa frase é assim Aqui a gente tem Uma pessoa Os pais dessa pessoa Estragam os filhos Dessa pessoa É o avô Estragando o neto Coisa que é normal Da natureza humana É isso aí Mãe cria Educa Ajuda Pai e avô Só servem para Avacalhar a casa Nosso trabalho Segunda frase She spoiled the pudding Adding salt Adding salt To the recipe By mistake Good She has been spoiled Ever since She was a little kid Again She has been spoiled Ever since She was a little kid Very well Very well Very well Let's go to the next verb Which is To spread 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 Repeat Spread Spread Very well Então as frases são Please help us spread the news Help us A-ju-de-nos a espalhar a notícia Ou as novidades Yes Segunda frase Diz assim They went Oh When they were told About the new law They spread it To all their friends Então Quando Foi contado A eles Sobre a nova lei A palavra law Lei They spread it Eles espalharam isso Para todos os amigos deles E na última frase Nós temos That lie Was spread By some scab Aquela Mentira Foi Espalhada Por algum Fura-greve Fura-greve Isso Aquele cara Que vai ter greve Ele fala Eu não vou Na greve Fura-greve O scab Ok So Let's go Repeat the sentences With me Please Help us spread The news Again Please Help us Spread the news When they were told About the new law They spread it To all their friends Again When they were told About the new law They spread it To all their friends That lie Was spread By some scab Again That lie Was spread By some scab Fantastic Let's go to the next one Next verb is to stand Bom O verbo to stand É ficar de pé Ou aguentar É joia É muito comum Você ver o stand Com a seguinte expressão I Can't Stand Que é o equivalente a Não Aguento Não Aguento Então vamos lá Stand Stood Stood Again To stand Stood Stood Very well She stands there Every Saturday Waiting for her friend To come visit her E a segunda frase She stood Bravely Against her Grassers Então vamos lá Primeira frase Diz She stands there Every Saturday Todo sábado Todo Cada Waiting É o verbo To wait Que é esperar Então aqui no caso Esperando Her friend To come visit her O amigo dela Vir visitá-la A última frase She stood Bravely Against her Aggressors Acho que nessa aqui Ficou tudo muito fácil Esse against É contra Seus Agressores Maravilha Então vamos lá Vamos repetir Essas duas frases She stands there Every Saturday Waiting for her friend To come visit her Again E a última She stood bravely Against her Aggressors Again Joia Nessa parte aqui pessoal She stood bravely Então ela ficou de pé Bravamente Quando você coloca o stand Com mais alguma palavra Ele muda Ou ele enfatiza Por exemplo Uma expressão muito comum É To stand tall Se você for traduzir To stand tall Seria algo do tipo Ficar em pé alto Em pé Alto Significa To stand tall É você defender A tua posição Você ficar ali Firme Sem mover Ok I'll stand tall Eu vou permanecer aqui Defendendo aquilo Em que eu acredito Good Let's go to the next verb With S And the next verb Is to steal I want you to repeat To steal Stole Stolen Again To steal Stole Stolen Once more To steal Stole Stolen Very good As frases que temos Robin Hood Está errado Estava difícil Quando eu fiz isso aqui Muitos erros To steal Que é um A Gosh Robin Hood steals From the rich To give to the poor They stole The project From the manager's table My car Was stolen In front of my house Então na primeira frase Nós temos lá A figura mítica Robin Hood Rouba Dos ricos Para dar Aos pobres Eu ia escrever Pobres com dois S A segunda frase A segunda frase diz They stole The project From the manager's table Eles roubaram O projeto Da mesa Do Gerente E a última frase My car was stolen Meu carro foi roubado Em frente A minha casa Let's repeat Let's repeat The sentences Let's go Twice Robin Hood Steals the rich To give to the poor Again Robin Hood Steals from the rich To give to the poor Second They stole The project From the manager's table Again They stole The project From the manager's table Good My car was stolen In front of my house Again My car was stolen In front of my house Beautiful Let's go to the next verb And the next verb is To stick O verbo to stick Vem de grudar Ficar junto Ficar próximo Aderir Então vamos lá A gente vai aprender aqui A palavra sticker Que vem do verbo stick Obviamente Que é Adesivo Tipo isso aqui Isso aqui é um sticker Isso aqui é um sticker Isso aqui é um sticker Isso aqui são stickers Por quê? Porque eles Stickeram To do all Eles aderem Eles colam Fixam na parede The sentences we have are Stick to your mentor And follow all his ideas That girl stuck to him And don't let him breathe That sticker was stuck On the cover of my agenda Primeira frase Stick to your mentor And follow his ideas Colhe Colhe Grude No seu mentor E siga Suas Ideias No caso Suas ideias Ideias dele Segunda frase Diz That girl That girl Stuck to him And won't let him breathe Aquela garota colou nele Não deixa o cara respirar Respirar Yes E na última frase Aquele adesivo Foi colado Foi colado Foi colado Na capa Na capa Da minha Agenda And let's repeat the sentences Stick to your mentor And follow all his ideas Again Stick to your mentor And follow his ideas That girl stuck to him And won't let him breathe Again That girl stuck to him And won't let him breathe Beautiful That sticker Was stuck on the cover Of my agenda Again That sticker Was stuck on the cover Of my agenda Great Amazing Próximo verbo Que nós temos aqui É o verbo To sting Muito bom Aí você vai lembrar Sting O que eu conhecia como sting Ah, sting era um cantor A palavra sting Opa Sting É Ferrão O verbo to sting É ferroar Ou atormentar Sabe ficar enchendo A paciência da pessoa Stop stinging on me Para de ficar me perturbando Então as frases Que temos aqui Be sting painfully But they die right after doing it The scorpion Stung me When I lifted that rock My dog Was stung By the same scorpion E Ah, vamos repetir os verbos ali Vamos lá To sting Stung Stung Again To sting Stung Stung Good I want you to take a look At the sentences A primeira frase é o seguinte Bees Abelhas Sting Painfully Dolorosamente But Porém They die Elas morrem Right after Imediatamente Após Fazerem isso A segunda frase diz The scorpion Stung me When I lifted that rock Quando eu Le Vantei Aquela Rocha E a última My dog Was stung By the same scorpion O meu cachorro Foi picado Pelo mesmo Escorpião Let's go repeat The sentences First one Sass Bees Sting Painfully But They die Right after Doing It Again Bees Sting Painfully But They die Right after Doing It The scorpions Stung Me When I Lifted That Rock Again The scorpion Stung Me When I Lifted That Rock My dog Was stung By the same Scorpion My dog Was stung By the same Scorpion Hard Easy Vamos lá O próximo verbo Que nós temos aqui É o verbo To sting E aqui a gente vai ter uma expressão bem interessante Vamos lá Repeat with me To stink Stunk Stank Stunk Então passado a gente tem duas opções E o participe só tem uma Repete comigo Vamos lá To stink Stunk Stank Good Então é o verbo Feder Nossa que verbo nojento Tá mas ele é um verbo E tem que aprender igual Então vamos lá Rotten fish Stinks too much He stank like hell After he fell in that river Então a primeira frase Diz o seguinte Olha só A gente aprendeu a palavra Rotten agora há pouco Que é podre Então Peixe podre Fede demais Demais E a última Ele fedeu como inferno Hell É inferno É uma expressão Gente Inferno Ele fedeu demais Após ele cair Olha só Caiu Naquele Rio River Rio Ok Bom Expressão com o verbo To stink Verbo to stink Feder E quando você fala assim He stinks At soccer Aí você pensa Ele fede no futebol? Não Quando a gente fala O verbo to stink A gente também pode ser usado Para ser ruim Então ele é Horrível No futebol Ele é Muito Ruim Demais Ao extremo No futebol Ok Repeat the sentences With me Let's go Rotten fish Stinks too much Again Rotten fish Stinks too much He stank like hell After he fell in that river Again He stayed like hell After he fell in that river Beautiful Let's go to the last verb The strike Stroke Stricken Atacar Atingir Lembrando que A palavra strike É ataque E a palavra strike Também é greve Porque A greve Não é um ataque A uma empresa A um grupo Então o strike É isso aí A expressão Entrar em greve É assim To go On A strike Então quando você fala We go on a strike É Entrar Só um pouquinho Deixa eu Apagar aqui Ok Entrar Em Greve Good Very well Então A primeira frase é o seguinte Their army will strike the enemies at any time Vai atacar os inimigos At any time A qualquer momento Qualquer Momento Acho que você entendeu Se não entendeu Poxa vida Deixa eu ver aqui Momento Pronto Segunda frase diz The news struck us like a hurricane Hurricane Esse hurricane Faltou um R aqui Pessoal Tá É Hurricane As notícias Atingiram a nós Como um furacão 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 Olha Eu coloquei uma Um cedilha ali no furacão É mole? Agora sim Yes E a última frase The beach house was strucken by a gigantic wave Esse gigantic é justamente isso Gigantesca E a palavra wave é onda Então a casa da praia foi atingida por uma onda gigantesca Let's repeat the sentences Let's go Their army will strike the enemies at any time Repeat again Their army will strike the enemies at any time The news struck us like a hurricane Again The news struck us like a hurricane The beach house was stricken by a gigantic wave Once more The beach house was stricken by a gigantic wave Yes? Fantastic Galera, temos mais um videozinho de verbos irregulares com a letra S Tá aí Grande Muita coisa Muito verbo Muita palavra nova pra você aprender E a incorporar no seu vocabulário Ok? Eu sou o Rui Ventura Obrigado por estar comigo Nos vemos no próximo video Até breve Todo Looks peoplesõe E a leitura E a leitura Amor E a leitura E que o E a leitura Do E a leitura E a leitura E a leitura Su